Meus amigos, saudações, bonecas, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal, Luiz Antônio Bnei, o canal do Negrão. E de hoje eu quero falar da super tática do Sampaoli. É, meus amigos, vou mostrar uma estratégia muito bacana que o Sampaoli utilizou contra o Fluminense para neutralizar, fechar o espaço. E quando o Flamengo tinha bola, o Sampaoli criou uma dinâmica que conseguiu fazer um escape do corredor central, buscando o corredor lateral para entrar no último terço. O atrair para atacar, utilizando um esquema, uma dinâmica, digamos assim, que o Guardiola utiliza muito no City. O que é esse, Luiz? O Sampaoli virou o novo Guardiola? Não, mas é uma dinâmica que o City do Guardiola utiliza muito. E o Sampaoli brincou e utilizou. Vou lhe mostrar como funciona essa dinâmica, peço teu like, peço teu compartilhamento desse vídeo que está muito top. E que você se inscreva nesse canal no botão vermelho aí de baixo escrito inscreva-se. Ajude o canal a chegar à marca de 70 mil inscritos, falta muito pouco. Conta com a tua ajuda e tua colaboração. O Flamengo que volta a treinar hoje, depois do primeiro dia de folga. É primeiro dia de folga, tá? Depois que o Sampaoli chegou, o Flamengo não teve folga. E ontem foi o primeiro dia de folga dos jogadores do Flamengo com o Sampaoli. Retorna hoje para o treinamento, volta a trabalhar porque o Sampaoli tem algumas coisas para corrigir. Inclusive, coisa que tem incomodado o Sampaoli, irei abordar isso na nossa live daqui a pouco, tá? Mês de 30. É muito importante a tua participação, aquela bancada de respeito que vocês sabem como que é. Muita análise tática, trazendo os pormenores de tudo que está envolvendo o Flamengo, esse novo Flamengo do Sampaoli. Então, é muito importante a sua participação na nossa resenha de análise tática, tá? Vamos falar dessa dinâmica. Vamos falar como funciona essa dinâmica que o Guardiola utiliza muito no City. E foi uma válvula de escape que o Sampaoli utilizou para conseguir neutralizar muito bem o time do Fluminense. Isso fez o Flamengo ter muito êxito nas ações. Faltou aquela contundência no terço final que eu irei também abordar nessa análise que irei falar a partir de agora. Lembrando a todos que esse vídeo, tá? Tem o patrocínio da Bet7K, a maior casa de aposta do mundo. E você que está afim de ganhar uma grana extra, a Bet7K possui um design inovador. Sorteio toda semana de R$ 7.000 no Pix, é isso, né? Sorteio toda semana de R$ 7.000 no Pix. Então, é o melhor que todo apostador gosta, né? Porque tu ganha, saca, cai na hora na conta, não tem que esperar, não tem nada. Para você participar desse benefício assim como eu, é só você clicar nesse link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. E clicando nesse link, além de você participar de R$ 7.000 toda semana, sorteio de R$ 7.000 toda semana, você ganhará um bônus de boas-vindas aqui do canal Luiz Antônio Mineco. Clique nesse link e aproveite a promoção da Bet7K com seu design inovador. Então, vamos lá, galera. Vamos entrar aqui na parte tática, né, cara? Falar dessa dinâmica muito importante que o Guardiola utiliza e o Sampaoli brincou de utilizar contra o Fluminense. Repare essa saída de bola do Fluminense, primeira fase constitucional do Fluminense e o Flamengo, nesse momento, vai subir para pressionar a primeira fase constitucional do Flamengo. Repare, aqui acontece muito o que a gente chama do press, né? Que é pressão no homem da bola. Olha como a Rascaíta sobe pressionando o homem da bola para diminuir tempo e espaço do Nino. E olha atrás como vem os encaixos. Olha como o Gerson persegue. Olha o Everton Ribeiro aqui perseguindo também a frente do Marcelo, justamente para impedir a entrada da bola. Por isso que ele está na frente. Se ele estivesse nas costas do Marcelo, a bola entraria. E aí, a bola entraria no Fábio. Então, por que o Everton Ribeiro está na frente? Justamente para impedir a entrada da bola. Se não, se o Everton Ribeiro estivesse atrás do Marcelo, o Nino acha o Marcelo e o Marcelo acha o Fábio. Com o Everton Ribeiro aqui, ele corta a linha de passe. Gabigol, mesma coisa aqui, ó. Cortando a linha de passe do André, dificultando a bola também entrar no goleiro Fábio. Com isso, o Flamengo sufoca completamente o Fluminense. O Nino não vai ter saída. As linhas de passe do corredor lateral aqui também estão fechadas. Vocês vão ver aqui na próxima imagem. Olha aqui atrás como a galera vem perseguindo também. Então, você já vê aqui pulgar. Aí, o Flamengo reduz praticamente. Tempo, espaço, sufoca o Fluminense no corredor lateral. O Flamengo fez muito isso, o que a gente chama de concentração. O Flamengo esperava a bola entrar no corredor lateral direito e esquerdo. E ali, o Flamengo concentrava toda a sua unidade defensiva. Com muita contenção no portador da bola e as diagonais de cobertura, tirando completamente opções de passe. Isso não dava espaço para o Fluminense sair jogando. E aqui, o Flamengo, olha como o Flamengo sufoca literalmente o Nino. E aqui, o Gabigol vai acabar ali pressionando. E o Nino vai colocar essa bola para fora. E aí, o Flamengo ganha a posse da bola já no terço final. Repara que o Flamengo consegue ganhar essa posse da bola no terço final. E aqui, aí, o Lucas cobra o lateral para o gesso. E olha esse detalhe aqui atrás, que é muito importante. Isso aqui é o que a gente chama de atacar defendendo. Eu vinha falando isso. Faltava isso no Flamengo. Repara que o Pulgal, como ele está encaixado, aqui atrás você tem mais um jogador, o Léo Pereira, encaixado. Aqui você tem o Wesley. Olha como ele está encaixado aqui no ganso. Everton Ribeiro aqui, protegendo a zona do funil. A importância do Everton Ribeiro estar aqui. Por quê? Caso tenha um cruzamento e o Fluminense corte esse cruzamento, se a bola cair nesse setor, o Flamengo está bem protegido. Protegendo esse setor aqui do funil, a frente da área do Fluminense. Então, já para recuperar, para ganhar essa segunda bola, é o atacar defendendo. Aqui em cima você tem o Thiago Maia também encaixado na marcação. Luiz, por que faz isso? O Flamengo está justamente, esses jogadores aqui que não estão participando da ação ofensiva nesse momento, eles estão preocupados justamente com o que a gente chama do balanço defensivo. São os jogadores que ficam preocupados justamente com uma possível transição do Fluminense. Então você mata completamente as opções de saída do Fluminense para um contra-ataque. Imagina se o Gerson perde a posse da bola aqui. Toda a opção de passe do Fluminense para um contra-ataque está completamente neutralizada, completamente fechada. Então é o atacar defendendo. O time já ataca pensando em se defender. Então, muito bacana essa dinâmica que faltava. Vimos muito bem o Flamengo fazer contra o Inter e depois parou de fazer. Aqui fica nítido. Olha como a jogada está seguindo. Gerson recebe essa bola. Dá no Ayrton Luca, no ponto futuro que irá receber. E olha aqui, Thiago Maia. Olha como o Thiago Maia acompanha. Ele aqui fica próximo desse jogador até para uma eventual pressão pós-perda. Se essa bola aqui é roubada, Thiago Maia já anda para frente, pressão pós-perda, diminuindo o tempo e o espaço. E aqui atrás tudo encaixado. Tudo encaixado e o Flamengo tem uma superioridade numérica aqui, do Wesley aqui, protegendo toda essa área aqui. Então, muito bacana essa ação. Thiago Maia vai atacar o espaço, vai ganhar essa bola. Vai atacar o espaço. E aqui ele vai tentar uma finalização. Repare também para o detalhe. Olha a quantidade de jogadores do Flamengo no terço final. Isso aqui é importante demais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, são oito jogadores aqui, ó. Oito jogadores. Aqui atrás estão os dois zagueiros. Aqui, nesse ponto aqui, você tem o Léo Pereira. E aqui você tem mais, aqui você tem o Fabrício Bruno. Então, o Flamengo está praticamente com os onze jogadores quase no terço final. Quase pisando no terço final do campo. Isso aqui é muito importante. Então, o Flamengo concentra todo o seu time lá. E mais atrás dos dois zagueiros tem o Santos também que está muito alto, tá? Isso aqui é bacana. É o Flamengo mesmo praticamente reduzindo completamente o espaço de jogo do Fluminense e concentrando todo o seu ataque no terço final. Thiago Maia vai chutar. A bola vai bater no jogador do Fluminense. E vai sair em lateral para o Flamengo. E aí o Flamengo continua com a posse da bola. Olha aqui, ó. Léo Pereira já cobra aqui. O Flamengo fica com a posse da bola, continua com a posse da bola. E o que o Flamengo faz nesse momento? Vocês viram que praticamente os onze jogadores do Fluminense estavam lá, já dentro, praticamente próximo da área, dentro da área do Fluminense. Não adianta continuar pressionando, sufocando ali, porque você não tem espaço. Então, precisa criar uma dinâmica para criar o espaço. E o que o Flamengo vai fazer? Repara que o Thiago Maia aqui, ó. Ele vai fazer aquele tocar para trás, que o torcedor fica muito... Ah, Luiz, é muito toque para trás. Sim, mas em determinado momento é necessário. É importante o torcedor compreender quando o passe tem que ser para trás e quando o passe tem que ser para frente. Nesse momento aqui, não adianta você fazer o passe para frente. Por quê? Todo time do Fluminense está justamente naquele setor do campo. Você não vai conseguir espaço para atacar. Então, aqui, ó, Fluminense, o Flamengo vai tocando essa bola de pé em pé. Repara que a bola entrou dentro do bloco de novo no Thiago Maia. Pressão do Fluminense. Thiago Maia toca para trás. Polo e estoque para trás. Sim, esse toque aqui é válido para trás. Por quê? Olha a pressão, como está próximo dele aqui, ó. Já diminuindo tempo e espaço. Então, quando você tem a pressão lá nas tuas costas, você toca para trás. Não adianta tentar girar, domínio orientado, que o cara rouba a bola. Então, corretamente, toque para trás. A bola vai entrar agora novamente, ó. Entra no Pulgar. Olha o Pulgar também, ó. Toque para trás. E esse toque do Pulgar vai lá no Santos. Polo e estoque para trás de novo. Sim. Poderia até tentar um passe lateral aqui para o Everton Ribeiro. Mas um pouco difícil, porque a pressão está muito próxima. Passe para trás lá no Santos. E aí, o que o Flamengo conseguiu nesse momento aqui, que é o pulo do gato? Olha aqui, ó. Todos aqueles jogadores do Fluminense que estavam dentro da área. Nesse momento, o Fluminense anda para frente junto. É o que a gente chama de viajar junto. É o deslocamento do bloco. Então, os 10 jogadores, nesse momento do Fluminense, eles andam para frente. Com isso, você libera uma grande vulnerabilidade. Luiz, que vulnerabilidade é essa? Os passas costas da última linha. Nesse jogo contra o Fluminense, o Flamengo não tinha o Pedro. Que justamente nessas bolas longas, é o cara que disputa com o zagueiro do Fluminense. Ganhando no apoio, fazendo aquele pivô e escorando para quem vem de trás. Como o Flamengo não tinha esse jogador de um apoio forte, que sustenta a pressão nas costas. O que o Flamengo fez? Ao invés do passe ser no jogador, para ganhar essa disputa, o passe é no ponto futuro. Ou seja, nas costas da última linha dos jogadores do Fluminense. Com isso, foi importante fazer essa bola vir no Santos, para atrair o Fluminense. E aí, essa bola entra justamente no ponto futuro. Aqui vai ficar nítido. Olha como o Fluminense subiu toda a sua unidade defensiva. Aqui fica nítido o deslocamento do Fluminense em bloco. Aqui você vê, subiu ali. Três jogadores contra três do Flamengo. Mais três aqui na linha do meio. E a importância do Everton Ribeiro de baixar no espaço para atrair o Marcelo. E com isso, o Flamengo faz? É o que a gente chama do 2-3-5. A famosa pirâmide vertida do Guardiola. É o 2-3-5. Dois zagueiros, três homens no meio, cinco homens no ataque. O Flamengo ganha também a importância de um goleiro construtor que participa da ação nessa saída de bola. Então aqui, o Flamengo faz o famoso 2-3-5. E reparem aqui. O Everton Ribeiro atrai o Marcelo e abre-se um intervalo entre o Marcelo e justamente o Felipe Melo, gerando o quê? O espaço para ser atacado pelo Wesley. Isso fez o Wesley por duas vezes aparecer na cara do gol em zona de finalização. Foi justamente esse 2-3-5 do Flamengo colocando cinco elementos no último terço. E aqui o Santos faz esse passe justamente no ponto futuro. E a importância do Wesley na hora da corrida, ele corre primeiro em lateral ao jogador do Fluminense para depois correr, atacar a profundidade. Luiz, por que ele corre em sentido ao jogador do Fluminense e depois ataca a profundidade? Corre de lado e depois ataca a profundidade para não cair em perdimento. Então, muito importante esse movimento do Wesley. Se ele corre reto, o tapa lá, se você olhar aqui, a bola ainda não saiu do pé do Santos. Então, ele corre lateral e depois ele ataca a profundidade. Isso ele ganha tempo, dá batida no time correto para não cair em perdimento e aparecer justamente por duas vezes na cara do Fábio. Na primeira, tem aquela cabeçada que a bola bate na trave e na segunda ele poderia até tocar para o Gabigol, mas acaba finalizando errado. Mas a importância do Fluminense de atrair toda a unidade defensiva do Flamengo para gerar justamente o que a gente chama de vulnerabilidade nas costas da última linha, justamente para conseguir chegar em zona de finalização. E aqui o momento que a bola entra no ponto futuro e o Wesley justamente vai aparecer aqui já em zona de finalização. Poderia até dar aquele tapinha para o lado que o Gabigol aparecia sozinho aqui para finalizar. Acabou finalizando errado, mas uma jogada muito bem trabalhada, muito bem elaborada pelo Sampaoli. Meus amigos, peço seu like, peço seu compartilhamento nesse vídeo que está muito importante. Se inscreva no canal no botão vermelho aí de baixo, escrito inscreva-se e ajude o canal a chegar à marca de 70 mil inscritos. Tamo junto, saudação e brinheiros. Até daqui a pouco na nossa resenha.